O flagrante foi feito pela polícia militar que realizava o patrulhamento de rotina no Jardim Europa. Com o rapaz, foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e uma porção de pedras de craque, além de uma quantidade em dinheiro trocado. O entorpecente e o suspeito foram encaminhados para o plantão de polícia civil. O rapaz tem 20 anos e já tem passagem por furto e roubo, inclusive estava preso recentemente. Vou conversar com o Cabo Roma, que conduziu esta ocorrência e vai explicar um pouco mais como é que foi essa situação. Vocês estavam numa equipe de patrulhamento de rotina quando avistou esse rapaz? Sim, as equipes da primeira companhia, nossa guarnição, deslocamento ali para a favela do Jardim Europa. Como de rotina, a gente tenta coibir o tráfico, o roubo, o porte legal de arma ali nas comunidades. E a gente deparou com esse indivíduo aí no contrafluxo da viatura. E em dado momento a gente desembarcou para tentar fazer a abordagem. Ele esboçou uma reação de indignação em relação à abordagem. E já de imediato desvencilhou de uma pochete trançada no corpo e jogou dentro de um barraco ali existente. E em dado momento teve que fazer até o uso de força para conter a injusta tentativa de agressão ou de fuga dele do local. Foi jogado ao solo. E consigo ele portava também uma outra pochete. E quando a gente conseguiu tirar essa pochete da cintura dele, continha uma certa quantidade de droga e dinheiro.